É gente, eu descobri que eu tenho poderes Por quê? Eu descobri que eu tenho poderes, eu tô ouvindo o Kid Morto, tá ligado? Então eu fiquei ouvindo o Kid Morto o tempo inteiro, mano Eu tava ouvindo o Kid Morto, né? Eu também estou ouvindo! Ô Kid, Kid, você é o Neymar, mano! Avisa eles que é o Ted, avisa eles que é o Ted, Kid, vai! Esse conteúdo é gravado em h.live de segunda a sexta, partida às 2 da tarde Deixa eu falar pra vocês, é... Mano, não tem como colocar uma opção aí de quando o Killer morre e acaba a partida? Não, porque o objetivo da gente é ficar vivo até o final, mano Porra, mas aí é paia demais, mano! Aqui ó, as opções que eu tenho é só aumentar, é dificuldade, número de botas, o tempo, chat de voz e voltar pra matar E quais são as opções de tempo que tem? Tem de 5 a meia hora Ah, 5 é muito pouco, é muito pouco O tamanho da partida é bom, o tamanho da partida tá bom Não confie no Zaza Não, cacete Não, foi só uma, foi só aquela vez Não quer dizer que eu vou cair de novo Agora é o Heitor Oi Eu não vou caçar, mano, você é louco, né? Eu não vou ficar nem perto do Zaza, né? Heitor, mas tem que sobreviver, cara Não, não, não tem mais aliada aqui, não Chate, como é que eu boto armadilha, mano? Olha lá, eu não tenho as paradas, pô Eu tenho que ter armadilha, gente? Como é que eu pego armadilha? Onde é que eu acho? Posto piranga Será que quando eu abro um inventário é diferente pro Killer? Eu não sei, mano Ó, tem aqui vara de pescar Antídoto Eu vou pegar esses inventários aqui e levar pra casa do caralho só pra eles não poder usar, tá ligado? Será que eu tenho que craftar, mano? Quase isso Tô ouvindo eles dialogando, mas eles não tão aqui, tá ligado? Pelo menos não nessa casa principal Calma aí, deixa eu abrir meu inventário aqui e já equipar o... Meu melee Caralho, véi, que macia, tá ligado? Mano Tenho bala? Ué Não dá pra ver, porque não tem trânsito, às vezes eu tenho bala ou não Mas eu acho que não, né? Que porra de barulho é esse, véi? Ambulância besta Tá frio pra porra Claro, me ajuda a pegar madeira aqui, véi Você pegou machado, Heitor? Peguei, tô pegando aqui, tô batendo aqui, tô batendo Não me mata, não Beleza, beleza Deixa eu te matar, porra Ah, eu confiei nos azar, ele me matou Agora, desculpa, eu tô traumatizado, mano Você pode confiar nos carecas, tá? Só pra te avisar Ah é? Os carecas são de boa? Então tá bom Vou colocar os ingredientes pra cá, já Tá, beleza Alguém tem fósforo? Eu vou jogar as madeiras ali e... Minha temperatura tá caindo muito, porque eu tô cortando na neve o bagulho, véi Kizuna, eu vou botar o vinho e o açúcar aqui, ó E tem tempero aqui também Boa, 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 boa Pô, tô jogando mais madeira aqui, ó, pega as madeiras São quantas lá, véi? São quatro, são quatro Tá bom, tá bom, vai terminar agora, eu acho Aí, ó, pronto Kizuna, você botou onde o negócio? Pega aí as madeiras, pega aí as madeiras Pega aí as madeiras Pega aí as madeiras Não, acho que tá bom, não Eu acho que tá de boa, mano Falta botar fogo, falta botar fogo Ah não, cadê o fogo? Falta madeira, falta madeira Falta madeira Não, dá o fogo pra mim Mano, o... O senhor já tá com a madeira, mano Dá aí pra ele Eu vou descansar um pouco, gente Eu vou descansar um pouco Aí a gente matou o vídeo, né, véi? Não, aparece na tela quando mata, né? Você quer cookie? Eu tenho cookie aqui Não, não, não Eu perguntei Ah, então tá Cookie é bom, véi, cookie é bom Se eu sufocar ele já era, né, gente? Mano, como que eu boto a armadilha, véi? Eu não sei, mano Só bota o fermento aqui pra mim agora Eu acho que a armadilha é, mano, a mais forte de todas E eu não sei, tá, né? Deixa eu andar por aí, mano Ir pra algum lugar Depois eu volto Vou aproveitar e beber essa água aqui Mano, eu não sei como é que faz Pra eu envenenar as paradas também, tá ligado? Incompetente F, G, T, Z, X Não, não tem nada, não tem nada Será que quando eu tô aqui na água e eu puxar o inventário Eu consigo? Não consigo É, eu não consigo encher, não Mano, eu não tenho a mínima ideia, galera, sério mesmo Me complicou Tipo, sou eu, tá ligado? Mas eu não sei como é que bota a armadilha nem nada Até porque, mano, o Zaza era... O Zaza tem cinquenta horas do jogo já Ele já sabe tudo Voltei, voltei, voltei Ô, galera, alguém... Alguém... Alguém tem comida, mano? Tem pote vermelho? Tem pote vermelho? Tem pote vermelho Ninguém tem nada? Nenhuma comida? Uma bolacha? Qualquer coisa? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Troca aí, por favor Aquela casa logo logo Ela tem que atravessar com a jangada? Como é que é? É, tem que ir com a jangada só Então, cadê você? Toma aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Cadê? Atrás de você Obrigado, mano Tem a vara de pesca aqui, ó Tem a vara de pesca aqui e eu vou botar... Poxa, vem comigo Peraí, peraí, peraí Vamos explorar lá então Ô, eu vou dormir, tá? Eu vou dormir, tá? Não... Não deixa de me olhar aqui, por favor Bora pegar água que eu preciso pegar água também Eu preciso pegar água Tenta e depois equipar Tenta tab e depois equipar Não, mano... Gente, eu tenho acesso ao machado e a faca, tá ligado? Mas eu não tenho acesso a trap Zaza tinha um monte, tá ligado? Um monte, mano Ele colocava o tempo inteiro trap Pega munição e mata geral Caralho, todo mundo já me deixou pra trás de novo Caralho, eu não tô conseguindo acompanhar a galera não Conseguiu aí, Zaza? Vamos explorar algum lugar Peraí, vamos pegar água aqui, ó Como é que faz de pegar? Ah, como é que faz... Ai, aí... Eu consigo te ajudar? É... É... Por que eu tô confiando em você de novo, mano? Vai se cagar, velho Porque eu ainda comi... Ainda comi a porra do biscoito que você me deu lá Deve estar envenenado Eu vou morrer nessa porra Não tá, não Se tiver envenenado eu tava com uma fumacinha verde, velho É, nada, você vai me matar Isso, rapaz Pegar água aí Não dá pra eu pegar água Ah Aqui, ó Vou dropar aqui Dropa aí, dropa aí, dropa aí Ó, se eu morrer é o Zaza, hein Vou dormir, eu vou dormir Gente, eu vou ter começagem? Mas não dá, cara Eu não consigo ficar sozinho com ninguém Eles estão resolvendo tudo aqui Eu vou lá matar o Zaza enforcado Pô, todo quarto tem gente, velho Que isso? Todo quarto tem gente? Bom saber disso Tá tudo trancado, né? Eu tentei dormir antes Ó, eu tenho um aqui morrendo Caralho Tô trancado? Eu destranco, calma aí Pô, por que trancou o trem lá de fora, velho? Eu não tranquei nada Mal, vou te matar agora Vai te matar Por que te matar? Vem Vem, vem, vem Velho, velho É o túco, velho É o túco, velho Tu não aguenta a mágica Que é fácil Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo, puta Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Não vi ele gritando. Eu fiquei esperando, mano. Mano, por que só tem você, mano? Era pra ter mais gente. Ih, Zaza disse que é você? Zaza, resposta na sua cara. Vai ser o pariu, Zaza. Voltaram? Uh, disseram o Heitor. O Heitor me matou. Eu tô ouvindo o morto, tá ligado? Quem matou quem aí, hein? Alguém abre a porta que eu tô trancado dentro do quarto. Quem matou quem, hein? Eu fui trancado dentro do quarto. Caralho, o Heitor deu quase a skin guarda ali. Pô! Eu coloquei a trefe pra me defender, calma. Tá bom! Por que... Não, por que mais? Mas eu tô parando. Ah, que triste, mano. Esse jogo é muito ruim, velho. É o Heitor. Mano, o mesmo botão que atira é o que abre o inventário, mano. Esse jogo é muito ruim. Eu não acredito no que eu ouvi. Esse jogo é muito ruim. Heitor, você botou aqui, Heitor. Eu matei o Kid, velho. Peraí, eu sabia que você tinha matado o Kid. Mas a porra do Infeliz do Terno voltou em mim, cara. Me matou. Bicho burro. Caralho, é muito triste. Eu fiz tudo isso até agora pra chegar nesse momento e o jogo me matar de novo, tá ligado? Meu Deus do céu. Mano, o jogo é muito legal, mas ele precisa de pulimento, pô. Ele tem vários problemas, velho. Lá fora, quando eu saímar, Heitor, eu não conseguia correr. Mas quando você toma um dano pro Kinder, você fica mais bom. O botão pra tirar é o Tab? Não, não é que o botão pra tirar é o Tab, Zaza. Quando eu fui mirar nele, abri o inventário. E aí não saía do Tab, entendeu? Porque eu tava com a mira levantada, entendeu? Ele não saiu, ele só travou, né? Isso aconteceu antes quando eu abri o item lá, que eu não consegui usar, tá ligado? Aí eu acho que o Ted falou que tinha que apertar Z e Contra, uma parada assim, tá ligado? É Z. É, gente, eu descobri que eu tenho poderes. Por quê? Eu descobri que eu tenho poderes, eu tô ouvindo o Kid Morto, tá ligado? Então, eu fiquei ouvindo o Kid Morto o tempo inteiro, mano. Eu também estou ouvindo. Ô, Kid, Kid, você é o Neymar, mano. Avisa eles que é o Ted, avisa eles que é o Ted, Kid, vai. Eu achei que fosse. Fala que é o Ted, fala que é o Ted. E o Kid, eu só digo que foi o Ted que me matou, aí depois ele ficou trancado no quarto. Então, mas o Ted, você não percebeu. Fala de novo, fala de novo, Kid. Acabaram de acordar antes do Kid morrer, mano. Fala de novo. Gente, se vocês estão me ouvindo, Ô, Kid, fala assim, se vocês estão me ouvindo, foi o Ted que me matou, velho, e depois ele se trancou. Se vocês estão me escutando, foi o Ted. É que me trancaram dentro do quarto, Carrasco. O Ted se trancou e tá com a chave fora. Meu Deus do céu, Ted. Eu não, eu não. Fala aí, Kid, você morreu. Continua, Kid, continua, continua, continua. Não, o Ted, gente. Eu vou estudar mais que morreu. Eu não confiava nele. Fala que te matou, caralho. Fala, o Ted me matou, fala, velho. Foi o Ted que me matou, gente. Foi o Ted. Ele se envenenou. Eu tomei uma água envenenada. Ô, Kid, fala. É ele mesmo, ele mesmo. Ele tentou envenenar o item e... Já mata ele logo. Já mata ele logo, já que tá envenenado. Mata logo. Olha o Kid, velho. Ô, na moral, cara... Eu falei, cara, como o Kid morreu, senhor? O Kid tava no quarto e o Kid tava dançando na minha vida. Mano, é genial na parte desse jogo que quando o player toma dano, ele não pode mais falar. Ele é muito bom, velho. Não pode, ele não pode gritar. Isso aí deveria ter no Gmod, mano. É muito bom, velho. Ô, na moral, Heitor, sabe o que você tinha feito? Hã? Você tinha que ter colocado uma armadilha. Cara, ô, Zaza, eu não achei nenhuma armadilha, é um item que eu pego? É, cara, Heitor, armadilha, tem um monte nas cavernas, cara. Ah, eu não sabia, eu não sabia. Vai na caverna, tem uns seis barril, uns sete barril. E aí, ó. É, eu não fazia a minimidade. Eu queria usar armadilha, mas eu não achei nenhum. Só a munição, Kizuna. Nossa, eu achei um barrilho. Ele ganhou, hein? Eu atirei pra gastar. E morreu. Isso é bruto burro. Ele caiu que nem bota. Morreu, morreu. Aê! Ai, meu Deus! Tá bom, foi um B, velho, tá bom.